Eric já arrastou pro meio, Eric tem espaço, tem espaço pra ele, uma bomba Washington! E a pressão de novo do Eric bater! Aqui na iniciação são 4 períodos de 5 minutos cada, e o Palmeiras já pressiona de novo? Cê é louco! A bola vai limpa, vai nas mãos do Washington. Washington, reto lançamento, João Vítor cortou, e lá vem o Palmeiras, lá vem João Vítor, uma bomba o Washington! Mandou uma bomba pra lindar, o Washington defendeu, já lançou pro Plumari, lá vem Pietro Plumari, bateu cruzado! O Theo defendeu, dominou, bom passe firme aqui pro Eric, lá vem o Palmeiras, Eric vem uma bomba, o Washington rebateu, vai na segunda. João, bolão aqui na direita, já dominou o Cauã, passe no fundo, vem uma bomba pra lindar, bateu cruzado! Já desce a bola o Cauã, então o Lucas, já deixou, o João Nacife, o Lucas abriu no corredor, é pra ele, que bolão! Lá vem o Lucas, saiu de frente, bateu cruzado pra fora! Com o Nicolas, o Nicolas tentou girar o Gui, vem na medida, vem o Gui, saça, o Nicolas levou, já girou bem o Pivozão, limpou bem pra fazer! E aí, golaço! E aí, golaço! Girou, saiu de frente, finalização, boa jogada, e lá vem o Santinho, gol, João Nacife! Guilherme bateu, João Nacife de novo! Vem uma bomba de Gui, saça, agora nas mãos do Nacife, já lançou no vazio, pro Nicolas ganhou na corrida, lá vem ele pra fazer de letra, golaço! O Gui, saça, vai brigar por ela, o Eric disparou, dois contra o Gustavo, Eric e o Bruno tá pedindo, o Eric pisou, bateu o Gustavo! O drible ali pra cima do Isaac, Joaquim ameaçou, levou pra perna direita, Joaquim arrastou e foi embora, já tem três pra dois, abriu um bolão pro João Vitor! Gool! Atrás ali o goleirão, o Davi, já domina, levanta a cabeça, passa por dentro com o Eric, abriu um bolão, João Vitor escapuliu, vem uma bomba! Gustavo! Abriu aqui na esquerda com o Lucas, então manda pra frente, Gui, saça, vem travando, a bola sobrou, lá vem o Cauã, saiu de frente com o Gustavo, bateu, gol! E aí, Théo, veio uma bomba, Gustavo! Tá se cortando, recupera, Pietro Lumari, tá sentindo que saça da vizinha, e o Pietro Lumari escapuliu, vem uma bomba, João Nassif! Vamos ver se a nossa vai embora, da vizinha, arrastou pro meio, briga pela bola ali, a Rafaela bateu, da vizinha, gol! Tchau!